Eu tô nem aí Eu tô nem aí Saí com meus amigos por aí Curtir a vida, me divertir Ver a galera toda na praia Vamos voar, é, beijar na boca A mulherada fica louca E eu não quero nem saber O que vai acontecer Chega de ficar em casa Eu quero mais é curtir Chega de ficar em casa Vamos sair, se divertir Chega de ficar em casa O que eu quero mais é curtir Chega de ficar em casa Vamos sair, se divertir Lucas Olha o jogo Olha o balanço Eu não quero nem saber O que vai acontecer Chega de ficar em casa Eu quero mais é curtir Chega de ficar em casa Vamos sair, se divertir Chega de ficar em casa Eu quero mais é curtir Eu quero mais é curtir Chega de ficar em casa Vamos sair, se divertir Vamos sair, se divertir Chega de ficar em casa Eu quero mais é curtir Chega de ficar em casa Vamos sair, se divertir Chega de ficar em casa Vamos sair, se divertir Vamos sair, se divertir Vamos curtir Chega de ficar em casa Eu quero mais is eigen que eu quero mais é curtir O Em Marela Chega de ficar em casa